Oi, está começando o 63º episódio do 451MHz, um podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Duas vezes por mês, a gente conversa aqui com autores críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Se você está achando estranho eu aparecer no seu feed em plena terça-feira, eu queria explicar. Hoje é dia 19 de abril, o dia escolhido no calendário para a gente lembrar de todos os povos indígenas do nosso país. Os povos que são os guardiões da terra e de grande parte da biodiversidade do planeta. São também os que mais sofrem com a degradação do meio ambiente e com o avanço do garimpo ilegal de ouro em suas regiões. Sem falar de outras violações de direitos, como os problemas com a demarcação de terras. Por isso, a gente antecipou o episódio do 451MHz dessa semana, para fazer data e tema coincidirem. Não precisa ser dia do índio para a gente falar de cultura indígena aqui no podcast. Quem já ouviu a nossa entrevista com o Krenak, ou então com a antropóloga Aparecida Vilaça, sabe que a gente está sempre trazendo esse tema, seja aqui no podcast, seja na 451, a revista dos livros. Hoje, a gente vai falar do passado, presente e futuro dos nossos povos originários. E o convidado de hoje, há muito tempo, fala da queda do céu, a crença de que o céu entraria em colapso se um dia a floresta, o seu pilar, desaparecer. A floresta, que é tão importante para quem vive dela e tão fundamental para quem acha que mora longe dela, que nem a gente, mas na verdade a gente depende da floresta. O 451 MHz de hoje conversa com o escritor xamã, Davi Kopenawa Yanomami. O nosso planeta Terra, a Maiterra, ele é tão forte, mas está virido. Os máquinas, os venenos que as carimpas usam, estão adoecendo uma parte. Antes de conversar com o Davi Kopenawa, eu preciso dizer que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Lançado no ano passado, Luxúria, romance de estreia da autora americana Raven Leilani, foi um fenômeno entre leitores de todo o mundo. De maneira muito corajosa e original, ela conta a história de Id, uma jovem negra de vinte e poucos anos, que tenta se descobrir em meio a problemas financeiros e escolhas amorosas questionáveis. A trama ganha um novo rumo quando ela começa a se relacionar com o Eric, um homem branco de meia-idade, que tem um casamento aberto, e acaba indo morar com ele e a esposa, que tem uma filha adotiva negra. Para falar sobre o livro e todas as questões de gênero, raça e classe que atravessam a trajetória de Id, a Rádio Companhia recebe essa semana a tradutora e escritora Stephanie Borges, a poeta e pesquisadora Bruna Calil Otero e a roteirista e escritora Renata Correia. O episódio já está disponível no seu tocador de podcast favorito. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. O Davi Kopenau Yanomami é reconhecido no mundo todo como um dos maiores líderes na luta pela preservação das terras indígenas. Ele faz parte do povo Yanomami, que ocupa a maior terra indígena do Brasil nos estados de Roraima e Amazonas, na fronteira com a Venezuela. O território Yanomami, inclusive, se espraia também pelo território venezuelano. Você já deve ter ouvido falar do Davi na literatura. Em 2015, ele lançou pela Companhia das Letras o livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. O livro foi escrito em parceria com o antropólogo francês Bruce Albert e é uma espécie de chamado para a preservação da floresta armazônica. Sete anos depois, o cenário é ainda mais preocupante. Hoje, os Yanomami enfrentam a segunda grande corrida do ouro com pelo menos 20 mil garimpeiros ilegais dentro do território. Só para ter uma ideia, entre 2010 e 2020, a área ocupada pelo garimpo nas terras indígenas cresceu quase 500%. Além da destruição da biodiversidade, os garimpos ilegais, especialmente os de ouro, expõem os povos indígenas a uma série de doenças, entre elas a malária, as doenças venéreas, a covid, a difteria e a contaminação por mercúrio. Isso sem contar o aumento da violência contra essa população. Esse diagnóstico, justamente na data de hoje, pode parecer um pouco pessimista e até alarmista para você que está ouvindo a gente agora. Então imagina só como é que fica essa situação para quem lutou durante a vida inteira pela preservação da terra e está vendo esse legado ser ameaçado por políticas públicas predatórias e por um governo que, como contou o Davi, não se importa. Só que a conversa que eu e a Paula Carvalho tivemos com ele também traz um pouco de esperança no que está por vir, no surgimento de novas lideranças indígenas e na parceria com os não-índios, ou seja, nós, os Napa, numa corrente de luta pela nossa terra-mãe. Bom, gente, como o Davi fala muita coisa aqui nessa entrevista a respeito da vida Yanomami, muita coisa que a gente não conhece, para que a gente possa conhecer melhor, eu pedi para a gente transcrever essa entrevista que está publicada lá no site da 451 e também para que o antropólogo Bruce Albert nos ajudasse a elucidar algumas palavras, algumas expressões e costumes Yanomami que o Davi menciona nessa entrevista. Então se você, depois de ouvir ou durante, até mesmo durante a audição do programa, você pode ir lá consultar essas coisas que a gente fez uma espécie de glossário ali com notas sobre expressões Yanomami, tá legal? Boa entrevista, muito obrigado. Ao I, senhoras e senhores, ouçam atentamente Davi Kopenawa. Que bom te ver, Davi, que bom te ver. Muito obrigado aqui por estar conosco aqui nessa entrevista que está sendo publicada aqui no Dia do Índio, né, o 19 de abril. Queria saber o que significa essa data para você. O Dia do Índio é todo o direito do índio, não é tia. Para mim, o povo da floresta, nós não usamos o dia. O Dia do Índio significa o branco que vieram, atravesar no mar, grande barco e procura a floresta. Aí chegaram o dia, dia 19 de abril, encontrou a terra Machitauri, onde o meu povo está morando. Para mim, significa, isso aí é pensamento dos infasores que chegaram ao dia, infasores recentes que chegaram e portaram ao dia. Nós não usamos esse dia, usamos a lua, lua que nasce e assim a gente usa o dia, o dia, o mês, o ano. Davi, oi, eu sou a Paula, também muito feliz de você estar aqui para essa entrevista. E aí, então, já queria perguntar para você, como é que está a situação no garimpo lá na terra Yanomami, né? Que a gente tem ouvido várias denúncias. Várias vezes que já contamos a visão para vocês. Também o meu filho já explicou muitas vezes. Vocês moram longe do perigo e a gente mora na ponta, o carimpeiro infadiu a terra Yanomami. Hoje, é 2021, 2022, piorou muito. Cresceu muito o número dos carimpeiros. Trouxeram muito o número das máquinas e os aviões para poder entrar na terra Yanomami. E também trouxeram muito helicóptero para eles poderem transportar. Aumentou também o povo da cidade para apoiar a entrada dos carimpeiros na terra Yanomami. Aumentou muito a poluição. Chegou muita gente e derrubaram na beira dos rios, cavaram buracos e está muita bagunça. E piorou muito esse ano. Estão indo para a cabeceira do rio Uraricoeira, até nas montanhas. Ficar trabalhando um mês, dois meses. Aí acaba ouro, aí vai abrir mais outro lugar, onde tem mais ouro. Está acontecendo isso. A cabeceira do rio Uraricoeira e cabeceira do rio Mucajaí e a cabeceira do rio Apiaú e Catrimane. Nessa região, até a fronteira do Brasil, Venezuela, já está tudo destruída. Cresceu muito a virilho da floresta. Muito ruim mesmo. Botaram a balsa, muitas balsas. Todo mês que eles estão subindo de barco, barco grande, levando mercadoria, gasolina. Até eles estão levando as mulheres, mulheres doentes que vão para os carimbeiros usarem. E a mercúrio está aumentando muito. Quando chove, ele está caindo pelo rio. E a nossa saúde está tudo estragado. Muita doença de malária, penamonia, disenteria. Há outra doença que eles levam no corpo, transmitindo a doença com as nossas índias. Isso é o que está acontecendo. A gente denunciando e você entrevistando de nós para contar a situação do meu porro Yanomami. Mas eu sempre espero resultado de vocês. Eu também quero resultado de vocês. Você vai pressionar a autoridade empresário. Empresário está estragando. que mora aqui no São Paulo, que é a cidade maior, não está bom não. Aparentemente não está bom. A água está poluída. Outra parte está bom, mas onde tem ouro, estão continuando destruindo. Não reparar, porque a pata Bolsonaro está junto, carimpando. Ele que é responsabilidade, que está ligado, aliado com o grande empresário, não vai escutar nós. Ele não está preocupado com o meu porro Yanomami, não está preocupado com o rio, não está preocupado com a floresta, com a nossa saúde do povo indígena. Mas a gente está com vocês, Davi, justamente para denunciar e para dar toda a nossa força que a gente puder para o povo Yanomami e para os povos todos da floresta. O céu está caindo? Isso significa que nós estamos vivendo a queda do céu? Bom, o nosso planeta Terra, a Mãe Terra, ele é tão forte, mas está virido. Os máquinas, os venenos que as carimpas usam, estão adoecendo uma parte. Não está caindo ainda, porque o meu povo está vivo ainda. O povo está vivo ainda, eu estou vivo ainda. O céu vai cair quando acabar o Yanomami, acabar o rio, a floresta e a nossa animal, a nossa chuva, a nossa lua, a nossa sol. Então vai acontecer como o meu povo fizeram o histórico e passou para mim para falar para vocês sobre a queda do céu. Tendo o Yanomami, vai continuar, nós ficamos vivos. Você continua a pressionar o grande empresário para parar um pouco. Não é demais. Então o céu vai aguentar ainda. Eu queria que você contasse como é o seu trabalho de xamã. O que é o seu dia a dia? Continua estudando para aprender mais a alma da terra, a alma do rio, a alma da simultânea. Enquanto eu estou na minha comunidade, o Atorique, junto com meus colegas, nós temos o dia para continuar a estudar e continuar a trabalhar, entrar em contato com a grande Xabiri, que está no planeta. E também eu precisa curar uma pessoa da doente, doente de malária, de benarmonia. Agora tem uma doença nova, se chama Krukuri Sikuai, que saiu em 2020 que apareceu. A doença saiu a parte da terra, o carro da terra estava enterrado. Aí a grande máquina fizeram um buraco e buscaram e saiu a doença. Se chama coronavírus. O coronavírus é muito forte e nós também, eu, o Pajé, trabalhamos para matar ele, espírito mau. Essa é a minha missão, para cuidar de saúde, cuidar de saúde da floresta, cuidar de saúde do dia e também cuidar da nossa mãe terra. Essa é a minha função do Xabiri, que nós aprendemos, aprendemos um homem que deu sabedoria para nós, para ter Pajé, para cuidar quando a terra está precisando, a ajuda da Xabiri. Davi, o seu filho também, o Dario, ele é uma liderança indígena importante também, dos Yanomami. E eu queria saber como você vê esses jovens líderes indígenas, essa nova geração que está surgindo aí, que o seu filho é um deles. Aí tem a Txai Surui, enfim, tem vários outros aí surgindo. Então, a Xabiri indígena, eles são o futuro de nós, o futuro do povo. Então, em cada lugar, nós temos a liderança Xabiri, junto com nós, com essa liderança que tem a luta. Como o meu filho, Yanomami, ele é meu filho, ele está seguindo o nosso caminho, seguindo a nossa luta. Isso é muito importante. Hoje, em 2022, é importante ir para ele aprender a falar português mais grado para vocês, e também aprender a usar computador para mandar mensagem para vocês. O jovem indígena, Yanomami, está sempre conversando com vocês. Isso é muito importante. E outros parentes, como Kayapó, Xavante, Chicoano, Tucano, Macuxi, Wabixano. Cada nós, como humanidade, diferente, nós temos a liderança que está seguindo, para poder conversar de vocês, para poder conversar com a atualidade não indígena. Isso aí é muito importante. Quem escolheu a natureza, para eles seguirem o caminho da saúde, o caminho da defesa do Topo Yanomami. E também para vocês, não é só para o índio, é para vocês. Eles estão lutando junto, geral. Geral, o Brasil e geral, o nosso mundo. Isso é muito importante. As jovens que têm aprendido a usar computador, usar celular para entrar em contato com vocês. Eu, Davi, eu não vou ficar como uma pedra. Eu não vou ficar 200 anos. Nós, nós temos uma vida muito curta. Então, nossos filhos vão ficar, continuam lutando, continuam conversando com vocês, denunciando. Os brancos sempre ficam mexendo, sempre ficam contra nós, roubando nossas terras, sujando nossa floresta. Então, é outro futuro, vai continuar nesse caminho, para eles poderem sobreviver. Isso é o nosso pensamento. Davi, e agora, em 2022, estamos comemorando 30 anos da demarcação da terra Yanomami. Como que vai ser a festa? É importante você estar celebrando, que vocês estão todos sabendo que nós estamos preparando para fazer uma festa. Vai ser a comemoração, a homologação da terra Yanomami. Foi há 30 anos. Então, nós vamos comemorar a homologação da terra, que os brancos, a autoridade, registraram. O governo federal assinou o nome deles, mas não está garantido. Então, como a terra não está respeitada, nós vamos fazer uma festa. Porque a nossa terra Yanomami precisa fortalecer, chamar os outros para comemorar, para agradecer a nossa terra Yanomami. Isso é o que nós estamos preparando. No mês de maio, dia 23 de maio, nós vamos começar a chamar outros parentes para dançar, cantar e pedir a força da natureza e prazer de continuar, para não deixar acabar o meu porreo Yanomami. E depois nós vamos fazer também, com resta, entre nós, fora carimbo, fora liderança, contra carimbo, para não ter carimbo na terra indígena. Fora carimbo, nós vamos fazer trabalho. Todo mundo se pintar, pegar suas flechas e nós vamos conversar entre nós, como é que nós vamos defender, como é que nós vamos enfrentar o homem que está mexendo de nós. O homem da cidade, grande mineração, está querendo colocar a nossa terra Yanomami. Então, nós vamos conversar como é que nós vamos defender. E depois nós vamos fazer a Assembleia da Rutucara. Vamos pensar, trocar uma pessoa, assim como ser presidente. Quem é que vai ficar presidente dentro da Rutucara? Quem vai ficar a vice-presidente, tesoleiro? O que é Rutucara? Conta pra gente o que é Rutucara. Rutucara é, pra você, é mundo. É mundo. Que nós estamos na terra. Yanomami fala Rutucara. Rutucara é a terra, Rutucara é o céu e o universo. Chama Rutucara. Ele é um só. A terra é o planeta, ele que cuida de nós, que sustenta a nossa saúde. Ele quer fazer a nossa respirar, viver bem, dormir bem. É isso que chama Rutucara e língua portuguesa é mundo. Você fala assim. Bonito. E é o nome da associação, né? É o nome da associação de todos vocês, dos parentes todos, como você chama, não é? O nome da associação que nós escolhemos. Esse nome é conhecido do nosso mundo, dos povos da floresta. Pegamos esse nome pra colocar no papel. Rutucara é uma arma dos povos Iacuana e outros povos indígenas. Ô, Davi, como é que você aprendeu a falar português? E eu queria saber também em quantas línguas você fala. Eu falo assim, mais ou menos, eu falo chamatari, yawari, yanomama, yanomama, e xirixiano, xiriano, e xanumã também. Então, tenho sete etnias, língua materna e yanomama que eu falo. Foi muito difícil aprender a falar a sua indígena, língua indígena, língua nacional. Então, eu fui assim, escutando, homem branco falando. Quando ele chega na nossa comunidade, fala, ah, bom dia, como vai? Vamos trabalhar, vamos tomar banho, vamos comer. Aí eu pegava as palavras. Então, aí eu fiquei pensando, poxa, esse homem branco que vieram infadir as nossas terras é muito difícil pra aprender. Então, a sua língua portuguesa, eles são estrangeiros. Vocês são estrangeiros pra mim. Mas eu tava interessado a aprender a sua língua estrangeiro português. Deu certo. Eu nunca entrei na escola do governo. Eu não tive oportunidade de entrar na escola dos brancos. Mas eu, assim, na prática, andando, trabalhando, viajando, junto com o pessoal do governo, da FUNAI. Então, eu aprendi assim. E tinha muita igreja? Tinha uma igreja missionária. Lá no Rio Totó-Tobi, perto da Venezuela. A nossa comunidade, que nós vivemos em uma comunidade que se chama Maracanã. Essa nós pegamos a palavra dos brancos que se chama Maracanã. É campo de futebol. E outra comunidade que se chama Totó-Tobi, que é lá onde eu cresci, eu vi missionários checando. Os missionários são crentes. Eles vieram pra ensinar nós, Yanomami, a virar pastor, virar missionário. E outra igreja, dos pátrios, eles chegaram nas outras comunidades. Mas eles vieram só pra olhar, cuidar de nós. Mas eles não mexeram de nós. São igreja católica. Eles se respeitaram de nós, de Yanomami. Mas missão evangélico, eles não respeitam. Eles queriam acabar a nossa língua, queriam mudar o nosso pensamento, queriam mudar o nosso costume. Viram essa igreja dos americanos. Tá vendo? Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho. E logo em seguida, a gente volta com a entrevista com o Davi Kopenawa. E eu queria aproveitar esse tempinho pra fazer um convite pra você conhecer as dicas do nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBT e mais de todos os tempos. LGBT e mais significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem as normas. Mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451MHz. Grandes autoras e autores indicam aqui no podcast os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBT e mais imperdíveis pra todos os leitores. Na descrição desse episódio, você encontra o link pra acessar esse conteúdo. No final do programa, você vai ouvir uma dica da Nina Rizzi, que é historiadora e poeta e colaboradora da 451. Bom, antes da gente ouvir a segunda parte da entrevista com o Davi Kopenawa, eu queria te fazer um convite. Você já conhece o plano Ouvinte Entusiasta aqui do 451MHz. Mas será que você já pensou em assinar a revista 451? É uma revista que a gente publica em vários formatos. Impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. É só entrar no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura. Seja pra você mesmo, seja pra dar de presente pra alguém. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que tá na descrição desse episódio, no seu tocador de podcast e fazer a sua assinatura. E no final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Bom, e agora vamos seguir pra segunda parte da conversa que eu e a Paula Carvalho tivemos com o Davi Kopenawa. Davi, eu queria te perguntar também sobre uma amiga sua, que é a Cláudia Andujá. Que é uma grande artista e que é uma pessoa muito importante. Eu queria te saber do seu contato, da sua amizade com a Cláudia Andujá. Que bom. Eu conheci a Cláudia Andujá. Ela se chama Napa Yoma. Napa Yoma é, não índia, é uma mulher branca que foi, fugiu, fugiu, né, fugiu de guerra. Quando ela amostra, ela foi embora. Judo com a mãe. Morreu o pai de guerra. Então ele foi pra, primeiro foi pros Estados Unidos, pra aprender inglês. Depois foi pra Brasil. Brasil foi pra Boa Vista e depois foi pra Terra de Anomão. A Cláudia Andujá foi chegar até lá na Missão Catrimônio. É a Igreja dos Padres, Igreja Consolada. Ela foi lá, eu tava numa outra comunidade. Então aí eu conheci ela. Ano 1956. A pessoa da FUNAI falava que ele é uma mulher perigosa. Ele está interessado a olhar a terra, olhar a floresta, pra trazer o povo dele pra tomar conta das nossas terras. Assim que a FUNAI falava. E depois fica pensando, será que essa mulher branca é perigosa mesmo? Pra que que ela é perigosa? Eu fui assim, aproximando, perguntando a ela que ela é realmente perigosa. Aí ela falou que, olha, Davi, eu não sou perigoso. Eu venho aqui pra conhecer você, conhecer a realidade do Yanomami, escutar a sua fala, Yanomami. Eu aprendi pouquinho, depois eu ensino pra você. E você não tá sabendo o que que a grande mineração tá atrás. O povo da cidade estão querendo tomar as suas terras. Então, é por isso que eu tô aqui, na sua comunidade. Você pode conversar, você me pode perguntar o que que eu tô fazendo. Mas eu quero conhecer primeiro, conhecer a sua família, a sua maloca, andar um pouco no seu lugar e depois eu vou fazer meu trabalho. Pra tirar foto. A Claudia Nugé, ela é uma mulher corajosa pra poder defender o nosso direito. Defender a terra, saúde e o nosso costume. Então, ela foi bom trabalho, ela foi boa luta. E conseguimos buscar a nossa terra, terra Yanomami. Se ela não tiver chegado na nossa comunidade, a nossa terra era tudo pequenininho. Então, ela que ensinou pra mim, falando sobre o perigo da cidade. Cidade é muito perigoso para os índios. Por que que é perigoso? Porque o homem branco, ele quer pegar tudo. Matar índio, matar floresta e depois roubar a terra. Pra eles usarem, criar boi, fazer mais a estrada. Assim que eu escutei e aprendi com ela. E, Davi, o que que você acha da FUNAI? A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, é praça do governo. Que fundou pra proteger o povo indígena da floresta, das montanhas. Então, há que tempo, quando eu sei lá, pequeno, eu acho que a espedoria matava muitos meus povos indígenas do Brasil. Esperia, a espedoria maltratou e mataram milhares de meus povos indígenas nativos. Então, é por isso que a Fundação Nacional do Índio, ele criou pra proteger o resto do povo indígena que está sobrando. Então, foi muito importante. Agora, a FUNAI, só ficou o nome da FUNAI, né? Nome bonito. Mas o pessoal que trabalha tendo da FUNAI, hoje, são fracos. São vendidos. Se vendeu com um grande empresário, grande destruidor. A FUNAI está junto com militares. Hoje, o governo militar é Jair Bolsonaro. Todos são funcionários dos militares, tendo da FUNAI. Hoje, ele não tem trabalho, ele não olha mais o povo indígena. Essa aqui é a visão de mim, visão do povo indígena. Isso nós estamos cercando. Hoje, ele não está mais interessado em ajudar, cuidar, proteger a nossa vida. O Davi, o governo, inclusive, está querendo transformar os garimpeiros em povos tradicionais, né? Fizeram uma lei que diz que o garimpeiro é como se fosse um povo indígena, né? É uma provocação, parece, né? A mineração, para mim, para nós, todos os povos indígenas, a mineração, grande mineração, não vai trazer benefício bom para o povo da floresta de montanha. Eu sou contra a grande mineração. Eu sou contra esse projeto. Quem escreveu esse projeto, mineração, foi o presidente da FUNAI, se chama Romero Chucá. Ele escreveu sobre mineração. Aí, hoje, o governo Bolsonaro aproveitaram. Não é todo mundo que quer. Menoria, eles usam. O governo brasileiro está usando o nome do meu povo indígena. O povo Yanomami não está pedindo. Não está pedindo para colocar máquina na terra indígena. Não pode. Ele fala que Yanomami está passando fome, que Yanomami está precisando isso. Isso aí é inventário. Isso aí não é verdade. Não é verdade a fome entre as crianças Yanomami, por exemplo? O meu povo Yanomami nunca passou fome. Até de 500 anos passados, o meu povo nunca se precisaram da comida da cidade. Mas outra parte, onde a carimpeira está destruindo o carapé, eles passam fome. Como o Laricoeira, o Cajair e a Alto Catrimane, o Retorno do Suluguku, onde tem carimpo. Realmente, eles estão passando fome, porque acabaram a comida deles. destruíram o carapé, mataram o peixe, venenaram o peixe. O meu lugar, a minha comunidade de Yanomami, nem quem está passando fome, não. Só vai passar fome quando a mineração entrar na terra indígena. Aí, sim, nós vamos passar fome. Vai morrer muitas nossas crianças, nossas mulheres, nossos jovens. Vamos passar fome e cheio de doença. Vamos em São Paulo. São Paulo também está doente. Água suja. Imagina, se o governo colocar a mineração dele lá nas comunidades, eles vão matar nós. Esse é o que ele quer. Esse é o que é o papel dele, porque ele quer dinheiro. Essa é a minha fala para você. E, Davi, você já lançou um livro, A Queda do Céu, e um filme também, A Última Floresta. Qual a importância de fazer filme e de fazer livro? Então, é importante fazer filme para mostrar onde sobrou a última floresta, a floresta amazônica. Quer dizer, só a floresta existe no Brasil. Outros lugares, outros mundos, não tem floresta como nós temos. Eu tenho, você tem também. Não é só Yanomami que tem floresta. Então, foi muito importante fazer isso, fazer um filme, para chamar a atenção do erro dos matamentos da floresta. Esse trabalho não é susto. É ruim para mim e para ele e para você. Então, essa última floresta está andando, está ajudando, está protegendo a nossa vida do povo da floresta. Essa é a nossa luta e o nosso trabalho. O livro, A Queda do Céu, ele está indo na ponta do caminho, ajudando também. Esse é o livro da Queda do Céu, A Pensamento de Mim. A gente tem um antropólogo que se chama Bruce. Bruce, ele também fala português. Ele conhece a realidade da minha família, do meu povo. Então, eu pedi para ele ajudar a escrever. Para você, não é para mim, é para você ler. Para você, teu filho, tua filha, professor, professora, antropólogo. Tem muito histórico do que o branco vem fazendo. Trazendo a doença, a violência. Então, tem histórico bom, tem histórico triste. O Queda do Céu, ele está levando o nosso nome. Esse livro chegou na universidade. Um professor, estudante, mulher, estudante, homem. Ele está lendo para a gente lutar junto. Então, é aí que nós escrevemos para estudantes da cidade mudar a ideia para proteger o nosso planeta Terra. Você está escrevendo um livro novo? Nós estamos escrevendo de novo. Um livro pequeno, mais fácil de ler. Se chama Sharaka. Esse livro vai entrar pensamento até o coração da gente. para a gente ficar assim, com vontade de ajudar, com vontade de chegar onde o povo está sofrendo, onde o povo está saindo sangue. Que bom. Estamos ansiosos para ver. Como é que é a educação? Tem escola? Quem é que ensina? Quem é que dá aula para as crianças? Como é que funciona essa parte? Olha aí. A criança, todos nós criamos crianças. Anomai, homem branco, negro. É tipo fruta, planta nova. Tem muita gente que está maltratando as nossas crianças. A minha comunidade, o Rio de Menino, é onde não chegou ainda o carimbo. A criança está assim, vivendo bem. Bastante comida, banana, macaxeira, iacana, patada, cará. E fruta também, fruta, castanha, apuriti, açaí. E outros alimentos da floresta. Caça, peixe. Nós temos bastante comida. Outra parte está realmente tomando água suja e pegando muita doença de malária. Eles estão ficando fracos. Quando o carimbeiro está perto, ele não pode sair, como saía antigamente. E a escola, a escola Yanomami, para ensinar as nossas crianças, é para andar na floresta. Nós não temos escola como vocês têm. A escola Yanomami, para levar para a nossa criança, levar no mato, na floresta. Aí nós vamos dar aula para ele. Olha aqui uma árvore que dá castanha para comer. Essa água limpa para beber, tomar banho, para viver bem. Essa fruta se chama poponha. Poponha é para comer, para ficar forte. Sabedoria da árvore. E comer a fruta para sonhar. Essa é a nossa escola, para as nossas crianças Yanomami. e também ensinar para flechar. Fazer o arco e flecha e dar para as crianças, para ele começar a aprender. Começar a fazer, aprender a fazer a sua própria. Não precisa mais pai. As índias, assim, 3, 14 anos, a mãe também ensina. Para ensinar, rachar lenha e ralar madioca para fazer beiju, para buscar água. Então, essa aí é a nossa aula magno. Chama aula magno. Sem lápis, sem papel. A nossa papel é fala. Para ele entender melhor. Não precisa comprar papel, para não precisar comprar caneta, não precisar dinheiro. para eles aprenderem, correr, subir, respeitar, andar na linha. Isso é só. Com o resto, a gente dá aula para as nossas crianças Yanomami. Está vendo? Entendeu? Maravilha de escola. Queria ter estudado nessa escola aí, Davi. Eu também. Ainda é tempo de aprender alguma coisinha com vocês. Estamos tentando aqui. Queria saber como é que foi a sua infância. Já que a gente está falando de criança. Uma infância, como eu era criança. É mesmo o que eu estou contando para você. Meu pai, minha mãe, minha tia, me cuidou. Porque eu era pequeno, não sabia nadar, não deixava para se botar no chão, para não se machucar. Então, eu venho crescendo. Aí, como eu falei, eu comecei a andar junto com os caçadores. até encontrar a onça. Você conhece a onça? Nunca vi. Eu não. Então, aí eu encontrei, ele me levou para a floresta. Aí, a gente encontrava dois onças andando, assim. Aí, aprendendo assim, olha, essa aqui é onça, é perigoso, para matar criança. Aí, eu fiquei pensando, poxa, acho que ele não vai me matar, não. Ele não vai me morder, não. Mas, eu mato ele. Eu comecei a pensar assim. Eu fui crescendo, daí, eu fui para o Pajé, para o meu tio, cheirar de aquana. Cheirar para me acostumar. E, quando fica grande, 14, 15 anos, para me ser Pajé. Aí, eu comecei a cheirar, quando o meu tio estava cheirando, e fica treinando a minha nariz. Treinando o meu pensamento, como é que funciona esse rapé. Rapé é uma sabedoria, ele traz para jovem, já não mame só para homem, para mulher não, homem. A mulher que cuida nós, de homem da cidade, homem da comunidade, da criança também. Então, ela não pode, assim, sujar, poluir o pensamento dele, não. Então, aí, eu fui assinado, e venho crescer, se pintando, dançando, acreditando na alegria, e para agradecer ao nosso criador, ao homem que criou nós. Nosso criador é muito inteligente, é honesto. É assim que eu aprendi, assim que a Xabiri me ensinou, mamãe me ensinou, mamãe falava, meu filho, você vai nessa linha. Nessa linha, é o caminho da vida, o caminho da sabedoria, para, assim, andar sem a doença, sem problema. O caminho Xabara, esse caminho não é bom. Onde anda espírito mau? Aí você vai ficar doente, você fica machucado, o cobra vai se morder, sonho ruim. É assim que eu fui ensinado, quando ela crescendo, 10 anos, eu fui preparado assim. O meu família, o meu povo me cuidou, deixaram de crescer, para eu entrar na briga. Para você conversar com você, contar a situação do povo Yanomami e Iquana. Está certo. Maravilha. A minha última pergunta, eu vou fazer. O que vai ter para comer na festa dos 30 anos da homologação? O que vocês vão comer de gostoso? A comida nossa até é gostosa. Onde não tem derramado veneno, a comida nasce sadio. Então, eu vou comer, no tempo da festa, é mingau de banana. Assim, 400 litros de banana cozido, de canoa. Canoa se chama canoa, né? Tem uma árvore grande, derruba, aí fazia um buraco, tipo canoa. Aí a gente bota no chão, cozinha banana, e nós vamos tomar isso, vinho de banana, e depois nós vamos tomar, comida boa, vinho de açaí, açaí regional. E depois, nós vamos tomar vinho de macaxeira. Macaxeira que a nossa terra mais cuida. Está muito gostoso. E para comer, todo mundo comer, é peixe. Peixe sadio. Muito gostoso. Nós vamos comer peixe. É uma piranha. Conhece piranha? Conheço. Conheço. Piranha é bom para proteger a nossa sangue. Ah. Para não, assim, pegar doença do branco para não, assim, não ficar doente. E a anta, a caça grande, também que nós temos na floresta, a da animal. É anta, catitu, paca. E esse que nós vamos comer a festa de comemoração de 30 anos que foi amolocado. Aui? Aui! Parabéns aí para vocês, que a festa seja maravilhosa. Com certeza vai ser. Viva o povo Yanomami, viva a luta dos povos indígenas, e a gente queria agradecer muito a você e a todos os seus parentes e todo o pessoal que nos ajudou com essa entrevista. Muito obrigado. Boas festas e boa luta. A gente está junto com você, Davi. Obrigado, viu? Está ok também. Eu agradeço muito. Vamos junto. Não esquece de nós, não. Nós estamos juntos. Índio e Yanomami não estão sozinhos. Nós estamos juntos. com a força da natureza, a força do Xabiri, a força da outro povo indígena, a força da outra criança da Europa. Nós estamos juntos, tá? Não deixar acontecer autoridade, deixar máquina na terra de Yanomami. Eu agradeço que vocês, nós estamos juntos, vamos gritar juntos e para não deixar acontecer. Como é que grita? Quando Yanomami está bravo, se pinta. Pega essa poltuna aqui, ó. Essa arma é como um trovão. Um trovão e aquele que dá a luz. Relâmbaco. Yabira. Xabiri. A nossa se pinta, todo mundo junto, junto com a força da da origem, de macheta, de jari, como gritar, como ensinou o guerreiro da floresta, que ensinou primeiro o nosso grito, né? Aí a gente grita, direção ao inimigo que mora. Esse é escrito da guerreiro para matar inimigo que está maltratando. Maravilha, Davi. Muito bom. Obrigado. Obrigadão. Você sabe que você me pintou de genipapo lá em Paraty. Você não vai lembrar. Você pintou aqui os meus olhos. Sim. E a gente foi junto. Bom, antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz que traz o melhor da literatura LGBT e mais de todos os tempos. A gente convida grandes autoras e autores para indicar livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBT e mais imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Nina Rize, que é historiadora, poeta e tradutora. Olá, pessoal. Eu sou a Nina Rize e vou deixar uma dica de livro para vocês, que é Antes Que Eu Me Esqueça 50 Autoras Lésbicas e Bissexuais Hoje. Esse livro foi organizado pela Gabriela Soltelo e saiu no ano passado, 2021, pela Quintal Edições. A história desse livro é bacana porque a Gabriela começou a fazer uma curadoria no seu Instagram onde convidava mulheres, corpos dissidentes, diferentes, lésbicas, bissexuais, pansexuais, sapatonas, tibiras, trans, cis, pretas, indígenas, amarelas, pardas, brancas, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste do Brasil. Mulheres essas que estão, boa parte delas aqui nesse livro, para falar um pouco sobre a descoberta da sua sexualidade lá no Instagram. E a partir dessa curadoria, ela recebeu o convite da Quintal Edições para fazer essa antologia muito massa sobre escritos de mulheres lésbicas e bissexuais que não são apenas, que não se identificam apenas como lésbicas e bissexuais. E esse estouro do gênero, ele ultrapassa a sexualidade e a identidade. O estouro, ele também se dá no texto, porque a gente encontra contos, poemas, textos híbridos e é muito legal mesmo. Então está aí o convite à leitura antes que eu me esqueça. 50 autoras lésbicas e bissexuais hoje. Bom, chegamos então ao final do programa e eu queria te fazer mais um convite. Aproveita que você está com o seu tocador aberto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelinhas para o nosso programa. É só clicar no ícone que tem ali as estrelinhas e atribuir cinco estrelas. É o que a gente espera de você, enfim, conforme a sua avaliação aqui do podcast. E você também pode indicar o 451 MHz para os seus amigos agora mesmo. Vai lá, aperta o botão de compartilhamento e envia para as suas listas de amigos também para quem você quiser discutir esse tema importante do nosso episódio de hoje. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. Então, muito obrigado aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 20,00 por mês. Denise Abdala, Renata Campos, Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Ana Morim, Felipe Arruda, Cristina Ribeiro Barsinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamichi Bueno, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Teresa Bunchi de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Sandra de Castro, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Colgo, Walter Craveiro, Luiz Eduardo Pinto Passo, Doutorinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingos, Gustavo Dutra, Camila Félix, Mário Rick Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorginho, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos de Núbia, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembo, Leila Lima, Mirna Lima, Renata Alves de Lima, Leila Selina Silva Magalhães, Vânia Mariano, Roberta Marquezinho, Valéria Midena, Lúcia Tormim Molo, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Janis Rocha, Luísa Vieira da Rocha, Lenin Manzatti Rodrigues, Radimila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luís Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Luiz Antônio Timóteo Nicolielo, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, André Wolf. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí. Chegamos ao final do 63º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 13 de maio e vai ser um especial da nossa série Narradores do Brasil. A gente vai te contar a história da Estela do Patrocínio e descobrir as vozes que foram abafadas dentro dos hospícios brasileiros. Até lá! O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.